Oi meus amores, a dica da Nani de hoje é como fazer essa coleira de crochê muito linda para enfeitar o seu pet, tanto o seu gatinho quanto o seu cachorrinho. E para fazermos a nossa coleirinha vamos precisar de uma linha e agulha e aqui medir nos pescocinhos do seu cachorrinho é quantas correntinhas você vai precisar fazer. Eu já medi ali na minha cachorrinha, estou aqui com 80 correntinhas que foi o suficiente para fazer a outra coleira e eu vou continuar na mesma medida, 80 correntinhas. Fiz as 80 correntinhas que é a medida do pescocinho da minha cachorra, onde vai ficar bem folgadinho, não vai ficar apertado nem nada para incomodar. Então eu venho aqui, olha no final das correntinhas que é o nosso ponto base e vou fazer na primeira correntinha em que eu venho e faço um ponto baixo e vou fazer esse ponto baixo até o final da correntinha. Em toda correntinha eu vou estar fazendo esse ponto baixo, ok? É assim, puxou e laçou. E assim nós vamos fazer até o finalzinho da correntinha. Fiz ponto baixo em toda a correntinha, que era nosso ponto base e agora nós vamos subir novamente com outro ponto baixo. Viramos e aí a gente continua fazendo o ponto baixo fazendo o ponto baixo nessa segunda carreira. E assim a gente vai fazer ponto baixo em todo esse ponto baixo que nós começamos na segunda carreira. Primeira carreira foi correntinha, segunda carreira um ponto baixo, terceira carreira outro ponto baixo em toda a extensão dele. E para a nossa terceira carreira nós já fizemos o ponto baixo, então nós fizemos aqui três correntinhas e vamos agora fazer mais uma correntinha, deixar um espaço e fazer um ponto alto pulando um ponto embaixo. Então vamos trabalhar toda essa carreira assim. Um ponto alto, uma correntinha e pulo um ponto embaixo e vamos fazer outro ponto alto. Vamos trabalhar toda a extensão dessa forma. Assim, ok? Continuamos nossa terceira carreira com ponto alto e uma correntinha em toda a extensão da coleira. Estão vendo? Aqui mais pertinho. E agora a nossa quarta carreira vai ser ponto baixo, da mesma forma que foi os dois primeiros. E nós vamos começar aqui em cima do ponto baixo. E no espaço, outro ponto baixo. E em cima do outro ponto alto, mais um ponto baixo. E assim nós vamos fazer por toda a extensão da nossa coleira. Terminamos a nossa quarta carreira. Terminamos a nossa quarta carreira com ponto baixo, toda a extensão da nossa coleira. Tá mostrando aqui mais pertinho pra vocês, tá vendo? Fizemos o ponto alto e agora na quarta carreira o ponto baixo. E na quinta carreira nós vamos continuar com ponto baixo. Seguindo a mesma ordem. Em cada ponto baixo, embaixo, fazer um ponto baixo em cima. E assim nós vamos fazer a nossa quinta carreira. Um ponto baixo em cima. Um ponto baixo embaixo, outro ponto baixo em cima. E assim nós vamos fazer por toda a extensão. Terminamos a nossa quinta carreira com ponto baixo por toda a extensão da coleira. Vou botar mais afastada pra vocês verem. Agora é mais perto pra vocês verem o finalzinho aqui. Onde nós terminamos aqui a nossa coleirinha. E aí o que a gente faz aqui no finalzinho? Olha, eu vou fazer um ponto baixo, alguns pontos baixos aqui só pra acabamento. Olha. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis pontos baixos para o nosso acabamento. Arrebenta a linha. Puxo. Olha. Finalizamos. O nosso. A nossa coleira. Com o crochê. E agora pegamos a nossa fita. Vamos queimar a pontinha dela pra que ela não venha a se desfazer. E vamos passar por dentro da nossa coleira. Vamos começar por aqui. Do lado brilhoso pra fora. E vamos ir passando por toda a extensão da coleira. Passamos a fita. Agora vamos recortar a pontinha da fita aqui, deixando só um pedacinho. Vamos mais uma vez queimar a pontinha do outro lado, que não estava queimado. E vamos, ou você pode colar ou você pode costurar essa pontinha aqui pra dentro. Colamos a nossa fita aqui atrás, tanto de um lado quanto do outro. Agora nós vamos colar algumas pérolas, como eu fiz nesse daqui, pra enfeitar. Vou colar com a cola quente, algumas pérolas. Aí eu vou estar colando e deixando um aqui e deixando um espaço. Agora eu vou estar costurando o nosso botãozinho. E terminamos a nossa coleirinha. Ficou linda, né? O botãozinho. Olha, fechamos a nossa coleirinha. Ficou linda ou não ficou linda? Linda, né? Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Beijos, fiquem com Deus.